Eu comprei uma plantinha no supermercado com substrato errado e ela tá morrendo. E agora? Oi, meu nome é Luísa da Gaia Atlas Carnívoros e hoje a gente vai ver se a sua planta que ficou muito tempo no substrato errado ainda tem salvação. Eu comprei algumas plantinhas dessa no supermercado e cultivei durante alguns meses do jeito que o produtor mandou. Eu tirei as plaquinhas pra evitar, né? Vocês sabem. Mas a gente sabe que na plaquinha vem escrito pra gente cultivar em local bem iluminado e regar 3 vezes por semana. Mas o que é um local bem iluminado? É um local que pega sol direto durante algum período, quanto tempo de sol que pega ou então não pega nenhum sol, fica só na claridade, ou seja, luz difusa, ou luz indireta, luz filtrada. O que que é isso? E como a gente sabe que não é todo mundo que tem sol pleno em casa, né? A maioria das pessoas mora em apartamento. A gente simulou aqui um ambiente que se parece com uma janela, que pega sol uma parte do dia, mas não o dia inteiro. Então a gente colocou ela nesse murinho aqui, que pega sol só pela manhã e o resto do dia é bastante claridade. Nós numeramos essas plantas de 1 a 3, só pra ter um controle. E pra rega, a gente seguiu o que ele recomendou, que é a rega por cima de 2 a 3 vezes por semana. Se você já é inscrito no canal, você já deve saber que a recomendação que a gente dá pro cultivo de dioneia é fazer a rega sempre com um pratinho por baixo. Ela tem que ficar sempre dentro da água, num pratinho com água. E não regar por cima, porque se rega por cima, acontece isso daí que vocês estão vendo. As armadilhas se fecham, a planta gasta energia à toa, e aí essas armadilhas podem secar mais pra frente. Que é mais ou menos o que acontece quando chove, mas não vai chover sempre de 2 a 3 vezes por semana, né? Nós compramos essas plantas em fevereiro, e hoje é dia 5 de agosto, ou seja, se passaram aí uns 6 meses. Como será que elas estão hoje? Vamos lá ver? Essa 1, já parece que morreu mesmo, não tem mais nada. A 2, tem alguma coisa ainda, a gente vê que tem algumas folhas, mas ela diminuiu bem de tamanho, tá bem pequena. E a 3 tá menor ainda, só tem 3 folhinhas, e vamos ver se vai dar pra salvar ou não. Vamos levar elas ali pra mesa e ver como é que tá. Então, pra analisar se as nossas plantas têm salvação, a gente vai olhar o rizoma delas, que é aquela parte branquinha que fica embaixo da terra. Se o rizoma tiver branquinho e ainda tiver rizoma, a planta tem salvação. Se não tiver rizoma ou ele tiver preto, aí, meu filho, não tem como. Vamos começar então pela número 1, que é a que tá pior, né? Realmente, eu acho que... vamos ver, né? Tirar a plaquinha, vamos começar vendo se tem alguma coisa aqui. Ó, as folhas tão caindo. Realmente, não precisa nem... Tem nada, gente. Não tem rizoma nenhum. Você viu que eu joguei aqui de qualquer jeito, porque realmente já não tinha mais nada. Não tem mais planta nesse vaso, achei que era uma minhoca, não era, calma. Tudo bem. Não tem mais planta nesse vaso, não tem rizoma, não tem nada, que realmente a gente não pode fazer mais nada. Já era. Então vamos pra próxima. Vou pegar aqui a número 2. A número 2, a gente vê que ainda tem alguma coisa verde, e isso é um bom sinal, tá? Então vou mexer nela com mais cuidado, tá? Tirar a plaquinha. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou virar ela de cabeça pra baixo, só que eu vou manter minha mão embaixo. Apertando o vaso assim, ó, na lateral, que aí solta o substrato. Ah, mas o substrato é tão ruim de mexer. Que fica bem difícil de mexer com a planta. Ó, saiu. Vamos ver aqui, ó, se embaixo dela tem o rizoma, que é aquela parte branquinha que eu falei. Bem pequenininho esse rizoma, mas dá pra ver que ele ainda tá branquinho, ó. Dá pra ver que o rizoma tá branco. Então, a gente sabe que tem salvação. Agora o que a gente precisa fazer é tirar totalmente essa terra da planta. Então a gente vai lavar ela, ou embaixo da torneira, ou num pote com água. Eu tô fazendo aqui num pote com água só pra ficar mais fácil de vocês verem. Mas eu prefiro fazer isso embaixo da torneira. Aí você tira toda a terra que tá nela, e deixa ela limpinha assim. Quando você fizer isso, provavelmente as armadilhas vão fechar. Mas não tem problema, é melhor isso do que deixá-la com a terra. Agora a gente vai plantar ela no nosso substrato completo pra plantas carnívoras, que tá à venda lá no nosso site. Ele é o substrato perfeito pra todos os tipos de plantas carnívoras. Então a gente vai pegar a nossa plantinha, envolvê-la com musgo, e com o nosso substrato, né, que é musgo esfagno, com perlita e casca de arroz carbonizada. Ele tem o pH ideal pras plantas carnívoras, dá aeração pras plantas carnívoras, tem casca de arroz que ajuda no combate a fungos, bactérias. E aí a gente vai colocar ela num vasinho novo. Não aperta muito, pra não ficar compactado. E logo, logo esse musgo também aqui vai brotar e vai ficar aquele tapetinho verdinho que vocês adoram. Prontinho. Eu vou colocar a plaquinha dela de número 2, só pra eu saber que essa planta foi que a gente resgatou no vídeo. E daqui a alguns meses eu vou mostrar pra vocês se ela se recuperou, como ela ficou, se ela ficou saudável, beleza? E vamos passar pra próxima, a número 3. A número 3 a gente tá vendo que realmente não tá muito bem, mas a gente tem alguns sinais aqui de esperança, né? Que é o que? O verde. Verde é a cor da esperança, realmente, porque se tem alguma parte verde na planta, a gente ainda acha que dá pra salvar. E ela tá... O segundo sinal é que ela tá dando folha nova, ó. Essa daqui é uma folha nova, que ela ainda não abriu completamente, ela tá saindo agora. E se a planta tá dando folhas novas, é porque ainda tá dando pra recuperar, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que tá o risoma também, que é importante. Vamos fazer daquele jeito que eu falei. Aperta do lado da lateral do vaso, vira na mão, dá uma sacudida, e espera o torrão sair. O torrão saindo, a gente consegue abrir ele e ver o risoma. Ó, o risoma tá bom, tá branquinho e tá grande. Grandinho, né? Dentro do possível, pela situação da planta. Tirar as folhas mortas. Com cuidado. E tá aqui a nossa planta. Vamos lavar pra tirar essa terra? Aqui, ó. Dá pra ver que tem bastante risoma. O risoma tá branquinho. Essa parte preta aqui do risoma, a gente tira. Pode puxar com a unha, pode cortar com uma faquinha. O importante é tirar a parte preta, porque ela tá apodrecendo. E aí pode contaminar a planta toda. Pronto, ó. Agora é só plantar de novo. A gente já falou porque o substrato dessa planta que vem de garden não é o mais adequado. Mas, resumindo aqui um pouquinho, ele não tem o pH ácido que as plantas carnívoras gostam. Ele não tem a aeração que a gente adiciona com a perlita e com a casca de arroz carbonizada. Ele compacta e ele também tem nutrientes que a gente sabe que as plantas evoluíram pra adquirir dos insetos e não pelas raízes. Nutrientes em excesso nas raízes podem até queimar elas e matar a sua planta. Então, sobraram aqui a 2 e a 3. E agora a gente vai passar a cultivar com os cuidados que a gente recomenda, que é sol pleno, né? Pelo menos 6 horas de sol pleno e sempre ficar num pratinho com um dedo de água embaixo ou água até 1 terço do vaso. Ah, mas você me pergunta, e se a gente tivesse mantido ela naquele substrato, mas cultivasse nas condições certas? Será que elas estariam bem? Ahá! Nós também pensamos nisso. A gente também pegou 3 plantas e trouxe aqui pra cima junto com as nossas outras dionéias e deixou elas na mesma bandeja. Ou seja, pegando a mesma quantidade de sol e com a mesma quantidade de água que as nossas plantas que estão nos nossos substratos. E vamos ver como elas estão. Essas daqui são as 3 plantas que a gente cultivou nessa bandeja junto com as nossas. Olha como elas estão, ó. Dá pra ver que ainda tem alguma coisa verde mas elas diminuíram muito de tamanho morreram praticamente todas as folhas, ó. Essa daqui praticamente vai ser bem difícil de salvar tem só o miolinho verde. Essa daqui ainda está um pouco maior mas olha a situação olha essa folha aqui olha essas daqui tudo morrendo, ó. E está na mesma quantidade de sol e na mesma quantidade de água que essas daqui que estão no nosso substrato. Olha só a diferença. Essas daqui estão super vermelhas super saudáveis estão se alimentando como vocês podem ver aqui tem muitas mudas olha essa daqui está cheia de muda na lateral elas estão com um tamanho bom uma proporção boa entre a folha e a armadilha isso quer dizer que elas estão pegando a quantidade de sol adequada e o substrato está adequado agora essas daqui nem com sol nem com água então dá pra ver que o substrato faz toda a diferença para as plantas carnívoras não é só porque é o meu substrato mas é porque o musgo esfagno tem o pH ideal para as plantas carnívoras a perlita traz a aeração que elas precisam e a casca de arroz carbonizado também traz benefícios para a saúde das plantas então não menosprezem o substrato o substrato é muito importante lembrem-se que as carnívoras evoluíram para serem carnívoras por causa do substrato então não é qualquer coisa que a gente pode usar nelas e a longo prazo a gente vê que isso tem o seu custo agora finalmente eu posso levar essas três para salvar porque já estava virando maus tratos eu já troquei o substrato delas e agora eu vou colocá-las de volta lá no sol e na água e daqui a alguns meses eu mostro para vocês como é que elas estão lembrando que se você quiser comprar o nosso substrato completo para plantas carnívoras ou de onéias que já vão plantadas no vaso no substrato correto ou dróseras, nepentes, sarracenas vasos, bandejas você pode ir lá no nosso site gaiatlascarnívoras.com.br que está aqui na descrição do vídeo e se você gosta dos meus vídeos mas quer aprender ainda mais eu estou fazendo uma parceria com o biólogo Bruno Garcia e nós estamos fornecendo aulas sobre plantas carnívoras todo sábado às 10 horas da manhã se você quiser participar dessas aulas sobre plantas carnívoras com um biólogo deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com vocês o link para participar dessas aulas vai estar aqui na descrição também então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem aprender mais sobre essa dionéia de garden tem aqui um vídeo na tela de vocês podem clicar para assistir ou se vocês quiserem assistir mais sobre substrato tem aqui um vídeo na tela também e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!